Olá meninas, pois é, como eu tinha dito, eu disse que eu ia ensinar a vocês a como fazer uma maquiagem bem legal Também já deu banho, já vesti a minha roupa, como vocês podem ver Ai, peraí, eu vesti esse negócio aqui porque eu já tô aqui E eu tô bem mudinha porque pode ficar calor E então vamos lá, pegar o propunhado Pronto, ai, eu vou fazer uma maquiagem bem leve porque eu vou ficar de manhã, então pode ficar sem vinte assim Eu vou mostrar aqui a maquiagem que eu vou usar, eu vou usar este batom aqui com uma cor bem clarinha Quase com os meus lábios, tá? Esse aqui eu comprei, né? Foi um, não sei quem, é infantil, tá? Pra quem não sabe Óbvio que é infantil E eu vou usar minha maquiagem com uma cor bem clarinha também Eu vou usar Olha aqui Vou usar Pode ir aqui? Vai Eu vou usar esse amarelinho aqui, ó Esse aqui, esse amarelinho Eu vou usar esse aqui, esse amarelinho aqui, tá? Eu vou usar esse amarelinho aqui, ó Eu vou usar esse amarelinho aqui, ó Então vamos começar Eu não vou sair, é a minha maquiagem que eu fico de manhã, então eu não venho a dizer Ai, tal coisa que é tão feia pra sair Eu não vou sair, então se for sair eu ia fazer uma maquiagem mais bonita Eu ia fazer uma mistura Não Então vamos lá Eu acho que vocês vão me perguntar por que eu ponho essa capinha aqui O negócio, né? É pra, tipo assim Eu não vou ficar só porque eu não venho a coisar Não Óbvio que não Isso que eu vou ajudar E muito Então vamos lá Eu vou pegar aqui Aquele negócio lá aqui Ai Quer sair? Tá aí Tá beleza? E Vou usar como arelinho E aí É Pra comentar E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, acabei de pôr, hein? Vou pôr um negócio que tem um pai. A rainha não quer entrar. Claro. Gente, aqui não tem marca, só tem aqui, ó, máscara, tá porque é da marca desse negócio aqui. E a marca, eu acho que é essa daqui, ó, P-E-W. P-E-W. Eu pensei que isso aqui era a base. Aí a mãe disse, não, é... Aí eu, base. Aí ela, não, é... Aí quando abriu, Espere aí. Obrigado. Já passei, vou fugir isso aqui e abrir isso aqui. Obrigado. Assim, depois você vê melhor onde fica sua bochecha e você pode passar do blush. Obrigado. Agora só bato. Gente, só acho que eu vou atrapalhando três minutos, caso eu estou até ouvindo a câmera. Bem, então vamos lá. Eu vou olhar os quatro minutos. Aqui. É só isso mesmo, tá, gente? Não era uma maquiagem, assim, assim, mas eu estava mostrando para vocês a maquiagem que eu uso de manhã. É sempre essa, ou eu mudo a sombra e tudo, mas é sempre essa, tá? Eu, porque eu me sinto tipo assim, eu, né? E não dá para muito perceber que eu estou maquiada, tudo que eu sou braxinha. E eu passo esse perfume também. Tá? E esse aqui é para a infância, tá? Adultos. Eu vou ensinar para vocês, se vocês quiserem, porque vocês podem me criticar de onde que eu não sou, eu não tenho muitas dessas coisas. Gente, eu que ensinei minha mãe a se maquiar. Ela nem sabia se maquiar direito. Só passar uma sombrinha que nem assim, da infância e um batomzinho básico. Mas eu não acho isso. Eu maquiai ela. Ela agora é super moderna, tá? Eu ensinei a usar rima. Eu ensinei ela a usar rima. E o lápis também eu ensinei. Mas eu não usei porque... Eu ensinei só uma vez. Mas... É amor. A minha mãe não disse que era muito forte pra mim. Deixa eu ir tudo. Ó. E era só isso meninas. E o meu cabelo já está desmarazado. Como vocês podem ver? Meu cabelo de cavalo. E era só isso. Beijos e até a próxima. Esse aqui é porque é do verão, então. Eu estava em dúvida, gente. Vou usar essa travessinha ou essa daqui. Se eu for sair, eu vou usar essa daqui. É muito fofa. Tá. E é só isso meninas. Beijos e até a próxima.